e olha aqui a turma da casa do leão a turma do artesanato mais animada do youtube eita lasqueira a mesa de Mr. Manel aqui tá pura bagunça Mr. Manel não pinta mais o cara bagunceiro acho que ele tá aprendendo com pé de pano tem até margarina aqui pela caridade as amigas de Mr. Manel para cruzadeira lixadeira retífica aqui o quebra-cabeça que Mr. Manel vai montar será que é Mr. Manel será que é pé de pano que vai montar é pedaço demais cadê Mr. Manel olha ele aí e aí meu amigo Mr. Manel tá lavando a louça aí é é fácil demais né tá muito fácil tá lavando aqui tá lavando aí pra que meu companheiro? tem a galera aí e venha falar aqui com nossos amigos rapaz peguei o flag Mr. Manel lavando a louça o lavando da fome brincadeira Mr. Manel não lavar a louça não, Mr. Manel enxuga olha meu amigo que é meu amigo seu estresse é uma maravilha meu amigo tranquilo estou vendo a hora da câmera deve ser umas 5 horas agora é 5 e 15 5 e 15, nós temos lavado a forma para fazer a montagem, é isso? verdade meu amigo tu mostrou aí as pedaceiras? hoje tem pedaço aqui que não acaba mais meu amigo aqui nós temos essa forma aqui vou contar 18 pedaços com essa forma 18 pedaços? 18 pedaços é um quebra-cabeça mas ficou uma maravilha de forma desmontou com uma beleza pena que tu está gravando um passo a passo certo amigo mas ficou um espetáculo verdade estou usando nossas queridas máquinas ali que é sem ela a gente aqui não faz nada com certeza essas máquinas é uma benção meu amigo não está isolado hoje porque ele está ali com uma xícara de café escondidinho ali eu mostro pedo pano mostro aí pedo pano escondidinho olha aí pessoal pedo pano aí pedo pano aí pedo pano aí pedo pano que tem na mão aí pedo pano nada está vendo? nada já tomou tem nada só uma xícara seca aqui você já tomou café pedo pano não sei nem então é um espetáculo não? verdade meu amigo a gente está preparando para terminar essa forma aqui lavar para pedo pano e encherem aqui é o seguinte isso faça forma esse negócio de encher peça aí já é com os camaradas né? nosso amigo pedo pano e nosso querido Josué às vezes né não? é isso aí meu amigo mas show a forma foi feita tem que lembrar né? eu quero deixar aqui um risar aqui para o nosso amigo aí Cleve e São Martins isso Cleve e São Martins meu amigo Cleve e São Martins um abraço forte aqui para toda a galera da Casa do Leão né? e respondendo uma pergunta que você fez no choque que a gente jogou aí no canal ele gostou daquela mistura né? a mistura então eu estou com o produto aqui ainda simplesinho vou mostrar mostra ai meu amigo aqui nós temos aqui ó um pigmento para resina né? apropriado para resina né? apropriado para resina apropriado para resina tá aqui ó é isso aí é fácil demais né Josué? é muito fácil meu amigo então aqui na hora que eu estava misturando aqui o produto eu já não vou com aquela ideia de misturar tudo junto né? vou misturando na hora né? então aqui eu coloquei aquela parte grossa que você viu nada mais nada menos é resina e aerosil o abençoado do aerosil né Josué? só o aerosil não bota talco industrial na forma porque o talco ele deixa a forma fraca então não é legal presta atenção a isso né? eu estou sempre alertando das pessoas você quando mistura o talco para fazer forma para fazer fibraço com cimento ela pudesse então o aerosil não acontece isso né? então eu só misturo só o aerosil na resina deixei com aquela consistência lá né? pastosa né? isso e na hora lá aqui eu botei até aqui num baldo misturei esse baldo aqui de margarina mas não é manteiga né? é só o vasilhame esconda pode pensar que é manteiga aí mas isso aqui estava cheio ó a gente usou aqui em torno de 4 kg para fazer essa forma né? foi meu amigo misturemos só a resina e o aerosil fizemos aquela pasta grossa jogamos aqui dentro né? foi e na hora de fazer a mistura aqui peguei simplesmente aqui ó um pouquinho do corante né? isso do pigmento né? do pigmento né? do pigmento para resina para resina para resina e em seguida nosso catalisador né? que não pode faltar montou tudo junto misturou né? e jogou na peça é uma mistura muito fácil né? é muito fácil não? fácil demais e a forma fica meu amigo ó vou mostrar aqui ó olha a forma maravilha né Vitor Manel? toda fibrada e toda azulzinha não é o gel né? aqui a fibra ela fica muito mais resistente você pode lixar aqui com lixa d'água se quiser aqui com a coca de cimento aqui a gente não vai precisar disso né? lixar com lixa d'água porque a própria cera que já está aqui dentro já dá para ir se soltando lá limpando a forma na fabricação da peça né? é isso aí então isso aqui ó fica uma forma boa e outra coisa fácil demais de fazer né? é muito fácil essa aí foi a mistura que a gente fez né? foi valeu aí meu amigo Cleveson Martins espero que você tenha aí gostado da mistura do lixo d'água e tem entendido aí né? tem entendido né? porque as coisas aqui é meio avechado né velho? isso mas a forma já está pronta vamos agora só lavar, fechar e entregar para o dono que essa forma aqui não é minha essa forma aqui é de um cliente meu que trabalha comigo há muito tempo ele também vende peça né? a Jarrolândia né? é verdade quero dar um abraço para o nosso amigo Virgílio aí o dono da Jarrolândia um abraço forte para você meu amigo Virgílio valeu Virgílio e já a sua forma está pronta né? é Virgílio e toda a galera da Jarrolândia um abração aí um abraço para você Robson aí da Jarrolândia grande artista estamos juntos não é não? é isso aí toda a galera e valeu né Jarrolândia valeu meu amigo sem estresse nenhum não? sem estresse nenhum diga mais agora vamos dar aquela sossegada né? vamos ver esse pé de pane deixou ali um cafezinho aí para a gente tomar também somos filhos de Deus né? e como prometido eu vou fazer aqui uma forma do leão sentado né? mas já apareceu uma forma antecipada né? para a gente fazer antes aqui para a gente estar precisando uma emergência apareceu aqui na casa do leão então vou fazer antes do leão sentado mas eu vou mostrar no canal todo o passo a passo dessa forma também né? com certeza inclusive que a maior dificuldade para mim era conseguir aqui a lata né? e pé de pano tem muito interesse nessa peça porque ele vende bastante né? o que foi que aconteceu? pé de pano deu uma saída e chegou com acho que a lata chegou com a lata né? a lata está ali mais deliciosa eu vou pegar para você ver vou pegar aqui para gravar a lata valeu meu amigo fiz pé de pano né? é show olha olha o leão abençoado olha aqui eu falei ele vai fazer a forma porque pé de pano está sem lata aqui né? como é uma forma que interessa a ele de repente ele foi na sucata ali ó e trouxe essa lata e jogou dos meus pés tá certo pé de pano é show aí se você não faz a forma agora por quê? então essa forma aí eu vou mostrar também no canal aí eu passo a passo dela né? vamos sim com certeza é uma forma interessante e vocês vão gostar aí do conteúdo aí do trabalho né? show show Michel Manel só para encerrar aqui para descontrair um pouco vamos falar aqui a brincadeira que o YouTube fez com a gente ontem bora YouTube? depois a gente faz um vídeo explicando bem melhor né? é justamente o YouTube aqui tem o costume de pegar a gente aqui e todo dia ele tira dez, quinze inscritos né? dez, quinze, vinte inscritos YouTube tira ele não bota nem ele tira mas ontem ele exagerou aí ontem ontem ele tirou sessenta inscritos do canal cara pra ser sincero sessenta e três inscritos foi esse maior avante do canal foi esse maior avante do canal e tá subindo bem devagarinho agora tá subindo bem devagarinho ó isso é espetacular né Jody e a gente fica só rindo rapaz os caras não divulgam o trabalho de ninguém mesmo né? é difícil né? porque em vez de dar um cara subir o canal para muita gente aprender ele vai tirando o que você vai juntando né? tá aí fora o Instagram né? com certeza pra você pegar ali os seus dez mil inscritos vocês sofrem porque o cara só joga você para baixo é verdade mas faz parte aí dos planejamentos dos homens né? é isso aí e nós estamos felizes por isso e vamos continuar aqui firmes e fortes tá meu amigo? firmes e fortes um abraço aí para toda a galera do artesanato tá Josa? com certeza e valeu de coração né? e se inscreve na casa do leão né meu amigo? casa do leão 312 deixe seus comentários muito importantes para o canal né? isso ativa o sininho aí para a notificação chegar até você e compartilha aí o vídeo com seus amigos né? com certeza porque a casa do leão tem muito conteúdo legal e interessante para você aprender a fazer sua forma seja ela de que for não? é verdade meu amigo valeu valeu meu amigo me chama Nel e um abraço para todos os artesãs do Brasil e do mundo meu amigo então peraí irmão peraí parou eu quero mandar um abraço também para meu amigo Elias Mendes né? nosso amigo Elias Mendes para quem não sabe aí ele está vindo aqui na casa do leão né? maravilha eu quero deixar essa alerta aí para a galera porque se por acaso der certo para ele ele chega aqui até a casa do leão se prepara e nós temos aqui uma peça para você carimbar meu amigo eita lasqueiro não é não? vai ser show não? vai ser show né? olha aí a gente está com a peça aqui já prontinha para nosso amigo Elias Mendes vem para cá meu amigo para a gente carimbar a peça carimbar mais pé de pano né? isso então inscrito da casa do leão aí ó fica atento aqui nós estamos esperando ele chegar aqui né? isso e vamos fazer esse vídeo aí vai ser muito interessante vai dar certo nome de Jesus valeu meu amigo Mr. Manel tamo junto pessoal